Olá pessoal, o mês de maio já está aí, passa muito rápido. O que a sua empresa está fazendo para ter um diferencial diante da concorrência? A certificação do vidro temperado pode ser o caminho para isso. Com a certificação, você consegue mostrar para o seu cliente que o produto que você está ofertando tem qualidade reconhecida pelo Inmetro. Outro ponto importante é que a Lei 8.078 determina que todo produto fabricado ou comercializado no Brasil deve atender às exigências das normas técnicas. Com a certificação, fica mais evidente esse atendimento à legislação. Ficou interessado no assunto? Pode ser mais fácil do que você imagina a conquista dessa certificação. Entre em contato, teremos o maior prazer em atendê-los e orientá-los em todas as etapas desse processo. Abraços, fiquem na guarda.